Microfone ZL Sound Professional Studio. Hoje a gente vai dar uma olhada nesse microfone aqui, que eu comprei no AliExpress, e vamos fazer o comparativo aqui com o Fifine A6V, que já é o microfone da casa, esse aqui, e você vai me dizer qual deles é o melhor, ok? Vamos lá! Há uns dias atrás eu fiz o review desse microfone aqui, que é o AmpliGame A6V, vou deixar o link do review que eu fiz aqui em cima, quem quiser dar uma olhadinha. Ele é um microfone muito legal, esse som que a gente está ouvindo agora é o som dele, a única coisa que eu usei de filtro foi um pouquinho de ganho, filtro de ruído, e mexi na equalização, ele está praticamente original, direto no OBS, mas tem uma coisa nele que me incomoda, que é essa luzinha que fica... Está vendo? Sei lá, no começo eu achei legal, mas depois acabei enjoando um pouco, aí eu estava dando uma pesquisada sobre microfones no AliExpress, e teve um que me chamou a atenção porque era muito barato e tinha muita gente elogiando, muita gente falando bem do microfone, é esse aqui, o ZealSond. Está vendo aí? ZealSond. Eu peguei ele numa oferta e paguei R$ 90 e poucos reais, então saiu muito barato, eu falei, vou pegar ele para ver se é bom, muita gente elogiando, muita gente falando bem da qualidade de som dele, eu fiquei curioso, eu falei, vou testar, né? Pior que pode acontecer é ficar no prejuízo de R$ 100. Então eu vou fazer o unboxing dele agora mesmo, aqui na frente da câmera, e vamos ver o que tem aqui dentro. Chegou em 10 dias, pessoal, pelo AliExpress, eu fiz o pedido há 10 dias atrás só, chegou muito rápido. Então tá, aqui é a caixa e tal, nada demais. Tem um manual. A caixa não é nem lacrada. Aqui está o microfone, um berço de plástico, um fio aqui no fundo, o cabo USB dele. Essa cama não tem nada demais. Manual eu vou deixar aqui do lado. E está aqui o microfone. Aí. Vamos ver como ele é legal. Ele vem com uma proteção de borracha. Vamos tirar essa proteção. A proteção que vem encaixada aqui nos botões. É um microfone bacana, um microfone presença, né? De mesa. Eu gosto de usar o microfone assim, com o braço articulado, porque evita de ficar batendo na mesa e que dá algum ruído. Mas eu resolvi apostar na experiência de ter um microfone de mesa. Não sei, eu achei legal. O que você achou aí, ó? O design dele é bonito, né? Um design limpo, bacana. Inclina aqui. Tem os botões aí, ó. Esse aqui é um botão de eco. Esse aqui é o botão do fone de ouvido, porque ele tem uma saída para fone de ouvido aqui, P2. A entrada para o USB USB-C. Vem também com essa espuma. Se quiser botar aqui. Vou tentar botar aqui essa espuma. Ok. Não vou botar espuma, não. Deixa ele assim como está. Aqui é o cabo que veio com ele. Bacana que o cabo é bem comprido, ó. Deve ter... Deixa eu ver aqui. Ah, deve ter um metro e meio, mais ou menos, esse cabo. Bem legal. Vamos botar para funcionar o microfone. Lembrando que essa câmera que está filmando a gente agora também é novidade aqui no meu estúdiozinho. e essa câmera eu estou fazendo um review dela também. Logo ele vai estar no ar aí. Por enquanto eu estou testando e tudo mais. Essa câmera é a Caio Pro. Sensacional a câmera. Eu resolvi apostar nela porque ela tem um diferencial muito bacana em relação às outras webcams. e é a capacidade de filmar com pouca luz. Eu estou usando uma iluminação bem minimalista aqui agora. Não vou mostrar porque esse vídeo é sobre o comparativo do microfone. Vamos ligar o nosso microfone ZL Sound. Ó. Conectei aqui o cabo USB-C e vamos colocar a a outra ponta do USB no hubzinho aqui para ligar o cara. Ó. Acendeu uma luzinha azul ali. Bacana, né? Estilo ele tem. Agora vamos ver se realmente é bom. Eu estou fazendo essa gravação aqui usando o OBS Studio. Então eu vou eu vou criar uma cena aonde eu vou adicionar esse microfone aqui. Ok. O ZL Sound já está plugado aqui no OBS. Ele não está captando áudio ainda porque eu apertei o botãozinho de mute e ele está silenciado. O que a gente está escutando agora é o áudio que está sendo captado aqui pelo FIFINE A6V, o Ampli Game, o coloridinho. Então, esse é um microfone cardioide. Não tinha falado ainda, mas ele tem um padrão de captar o áudio só aqui na frente dele. O áudio aqui na parte de trás ele tem uma recepção bem limitada. Então ele ele é feito para captar o áudio de estúdio bem para essa situação aqui mesmo. Aonde a gente fica a cerca de um palmo do microfone falando sentado sem estar se movimentando. Para isso serve esse tipo de microfone aqui. Esse aqui ele tem ele tem um padrão semelhante. E a gente vai testar ele agora. Eu vou desligar. Então eu vou mutar aqui o Ampli Game. o Ampli Game. Pronto. O microfone ZSound então foi acionado. Quando a luzinha fica azul é porque ele está ligado. Eu não estou monitorando esse áudio aqui. Você está escutando esse áudio antes de mim. Então vai dando uma olhada aí o que você acha. Se você gostar desse microfone achar que vale a pena investir nele ou se você achar que vale a pena investir no Ampli Game A6V você vai ter o link dos dois aí embaixo. E esse aqui como eu falei eu comprei no AliExpress por 90 e poucos reais. E ele chegou em cerca de 10 dias. O Ampli Game A6V eu comprei na Amazon. Demorou uns 15 dias para chegar. Ele me custou 350 reais se eu não estou enganado. Então ele foi bem mais caro. Teoricamente ele tem que ter uma qualidade bem melhor. Mas esse outro microfone aqui tem uma aparência de ótima qualidade. Eu acredito que o som dele não deve ficar muito ruim. Todo ele tem um acabamento muito legal. A cápsula dele aqui é protegida com uma grade de metal. Os botões são bem firmes. Aqui tudo é bonito nele. Bem, o acabamento é muito bom. Está de parabéns aqui a ZL Sound pelo acabamento desse microfone. Agora você que vai me dizer aí como é que está o áudio dele na comparação aqui com o A6V. O que você tem para me dizer? Deixa aí nos comentários qual dos dois você achou que é melhor. Esse microfone aqui tem uma versão que vem com o braço articulado. Mas esse aqui você só pode usar na bancada. Não dá para usar ele no suspenso. Então é uma diferença a favor do Fifine. Quanto ao som você que vai me dizer aí o que está achando da qualidade do áudio. Lembrando que nos dois microfones eu estou usando o mesmo setup ganho no máximo o equalizador no básico o filtro de ruído. Eu não alterei nenhum desses filtros para a gente poder fazer essa comparação aqui. Mas esse microfone da ZL Sound que eu paguei R$ 93,00 mais ou menos ele tem essa embalagem aqui onde está escrito aqui que ele é um plug and play. eu coloquei o cabo USB dele e ele se auto instalou. Eu só criei uma nova instância dele aqui dentro do OBS e ele já está funcionando. Bem tranquilo. Então agora eu já escutei a gravação eu já escutei a diferença entre os dois microfones eu já posso dar a minha opinião. Eu achei que a qualidade do áudio do ampli game Fifine A6V é superior a qualidade de áudio aqui do ZL Sound. Esse microfone aqui ele dá para perceber que ele é superior. A questão é a seguinte o Fifine A6V custou cerca de R$ 350,00 e o ZL Sound custou menos de R$ 100,00. Então a questão que fica é a seguinte você está disposto a pagar mais de três vezes o preço e ter um resultado um pouco melhor ou você está disposto a economizar aí R$ 200,00 e poucos reais e ter uma qualidade um pouco inferior mas que pode satisfazer muito bem as suas necessidades. Então está aí fica a minha opinião espero que você tenha gostado do vídeo bola para frente até a próxima.